Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Desejo uma excelente terça-feira. Vamos iniciar com o nosso Boa Tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Muito bem! Agora, iremos relembrar os nossos numerais. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e seis, vinte e sete, 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 vinte 30 e 7, 30 e 8, 30 e 9, 40, 40 e 1, 40 e 2, 40 e 3, 40 e 4, 40 e 5, 40 e 6, 40 e 7, 40 e 8, 40 e 9, 50. Relembramos os nossos numerais, agora na apostila integrado na página 15, iremos ligar os pontos, vamos precisar de um lápis, vocês irão fazer a sequência do 1 ao 7, vamos contar junto com a tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essa é a sequência, vocês vão ligar os pontos do 1 ao 7, combinado? Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje, até mais!